Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e sejam muito bem-vindos na VandaVan. Hoje vocês vão comigo numa tour de Halloween lá na 25 de março. Eu achei que eu não ia conseguir esse ano na 25 de março fazer a tour de Halloween pra vocês, mas eu vou conseguir, eu nem tô acreditando nisso, gente, eu super achei que não ia conseguir, mas eu consegui, eu vou lá agora com vocês na 25 de março, né? Vou aproveitar pra fazer vlog também, trazer novidades da 25 pra vocês e também mostrar pra vocês o que tem lá de novidades do Halloween. Eu achei que não ia conseguir de verdade por causa de tudo que tá acontecendo, né, gente? Mas tô muito feliz que eu vou conseguir ir, porque eu vou bem cedinho, agora é bem cedinho, eu vou bem cedinho, então vai tá mais vazio lá, não vai tá muito cheio, né? E aí eu vou lá fazer essa tour pra vocês. Mas antes, já garante aquele like maneiro, já deixa o like maneiro, meu povo, e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. Aqui nesse canal, gente, é maravilhoso, tem sorteio de maquiagem, tem sorteio da Shopee, inclusive tá rolando sorteio da Shopee, vou deixar o vídeo aí no card pra vocês participarem do sorteio. Eu também interajo bastante com vocês, então vem fazer parte dessa família. Bom, gente, agora sem enrolação, sem dolar, vamos lá pra essa tour de Halloween lá na 25. E aí, gente, já estou aqui na Fantasias Radicais, Ladeira da Constituição, número 45, aparecendo aí pra vocês no GC também. Tô aqui com a minha amiga Isis, e a gente veio fazer esse tour aqui pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui na loja Fantasias Radicais. Todos os anos eu venho aqui, então eu já tô aqui batendo meu ponto de Halloween. Tem aqui esses baldinhos pra gente colocar os doces por R$ 6,45 ou R$ 6,75 no varejo. Também esse pote de doce aqui, por R$ 4,90, que tem até tampa, gente. R$ 15,00 essas cabeças aqui, esses crânios, né? De caveira, esses daqui por R$ 12,00. Olha só, essa promoção aqui dos copinhos de short do Jason. Eu tenho, comprei no ano passado, pelo menos. R$ 1,99, R$ 2,00 por R$ 3,99. Tá bom de aproveitar, hein, meu povo? Esses quadrinhos aqui por R$ 9,00, olha só que massa, gente, ó. Vê a mocinha toda bonitinha? Depois, ó. Muito massa, né? Essas campainhas são muito legais. R$ 69,00 no varejo, R$ 66,00 no atacado. E mais promoção por R$ 2,50, olha só, gente, decoraçãozinhas de morcego. Muito massa, né? Aqui por R$ 2,00 também, a gente tem essas daqui de caveirinha. Aqui essas fruteiras por R$ 4,80 no atacado, R$ 5,50 no varejo. Tem laranja, tem a vermelha, tem também a verde neon. Temos também esses pratinhos, saindo por R$ 5,50 no atacado e no varejo. Tem o roxo, tem o laranja e tem também o preto. E as forminhas por R$ 6,00. Gente, olha que lindinhas, olha que bonitinha. Essa aqui, muito fofa de múmia. Tem mãozinha, tem de abóbora, tem vários tipos aqui. Tem também essas de vampiro. Uma variedade enorme por R$ 6,00 as forminhas. Olha esses ratinhos, gente, que doideira. R$ 3,00 esse saco cheio de rato. Tem também aqui as vassourinhas. E olha que nojento esse pé aqui por R$ 19,90 ou R$ 1,00 no varejo. Essas aranhas aqui. Olha isso, gente. Essas aranhas são muito lindas. São lindas, sim. Tem um monte de glitter nelas, como que eu não vou achar lindas? A Isoca achou aqui. Gente, muito massa. R$ 25,00 esse kit aqui de Halloween. Cheinho, recheado de 15 itens. Tem também um outro lá. Mostra para eles, Isoca. Olha esse, então. Muito massa também. Tem 15 itens dentro desse saco. Olha, gente. Muita coisa mesmo. Dá para tu fazer a tua festa de boa com R$ 15,00 apenas. R$ 15,00? Não, R$ 25,00, né? É R$ 25,00, não é, amiga? É R$ 25,00. É R$ 25,00. É R$ 15,00 por R$ 25,00. Tu faz a tua festa de Halloween. Muito massa. Essa máscara do Chucky, gente. Alguém segura o Chucky. Alguém amarra o Chucky. Tem várias máscaras aqui. A do Chucky está saindo por R$ 30,00. Essa de caveira aqui por R$ 10,00. Olha a quantidade de máscaras assustadoras que tem aqui. Essa de caveira mexicana por R$ 17,00. E essa outra aqui por R$ 20,00. Temos aqui também dos Jogos Mortais por R$ 13,00. Passa de caveira por R$ 6,00 no Arca Caro e R$ 7,00 no Varejo. Tem a roxa e tem também a transparente. Tem essas outras tacinhas também para cá, que é uma mãozinha de caveira, gente. Olha só. Uma variedade de cores pelo mesmo valor. Temos também aqui essa caveira militar por R$ 15,00 ou R$ 16,00 no Varejo. E essa outra pirata pelo mesmo valor. Olha só essas caveiras aqui. Muito massa esses potes. Eles são de vidro, tá, gente? R$ 11,00 ou R$ 12,00 no Varejo. Para promoção aqui, R$ 4,40 no atacado, R$ 4,50 no Varejo. Olha só, gente. Tem essa forma aqui. Muito massa, pratinho, né? Muito legal mesmo. Estava R$ 8,00 e agora está R$ 4,90. Mas na verdade está escrito R$ 4,50. Ah, não. É isso mesmo. Bandeja de abóbora. Bandeja de abóbora. Muito massa, né, gente? Essas velinhas aqui por R$ 7,00 no atacado, R$ 8,00 no Varejo. Olha só aquelas velinhas LED, né, gente? Tem também essa bruxinha para cá por R$ 6,90. Também essas velas aqui. Essas são velas mesmo, né? De fantasminha por R$ 6,90, R$ 7,90 no Varejo. Tem do Frankenstein também. Muito massa, né? Essas caveiras aqui que são castiçal por R$ 7,70. Por R$ 7,70 ou R$ 8,70 no Varejo. Essas velas de LED por R$ 10,00. Muito massa. Essa aqui por R$ 38,00 ou R$ 40,00 LED. É muito massa. Olha, gente, que bonitinho. Tem uma variedade aqui para escolher. Tem esse aqui também que eu achei muito lindo. Bem diferentão esse candelabro aqui, né? Tá saindo por R$ 40,00. E olha só, gente, tá muito de boa aqui. Tá muito, muito, muito vazio. De verdade. Tá muito tranquilo para fazer as compras aqui na Fantasias Radicais. R$ 15,00 de chapéus de bruxa aqui. Muito massa. Olha só, tem uma variedade de perucas também aqui. Para ficar bem bruxona, né, gente? Vamos aqui as tiarinhas por R$ 13,50 no tacado. E R$ 4,00 no varejo. Tem uma variedade de tiarinhas aqui. Olha só, gente. Tem muitas diferentonas mesmo. A escolha. E para baixo saindo por R$ 6,00 ou R$ 6,50. Né? Tem essas orelhas peludas, nojentas aí também. E por R$ 4,00 também temos aqui a cirinha. Olha esse arquinho aqui, gente. Por R$ 7,00 ou R$ 8,00. Gozes aqui. Olha só, gente. R$ 0,75 ou R$ 1,00 de morcego. R$ 6,00 dessas plaquinhas aqui de Halloween. Olha que massa, gente. Elas brilham muito lindas. Olha só. Tem uma variedade aqui. A escolha. E também temos a toalha saindo por R$ 8,00. Essas toalhas de mesa. R$ 8,50, na verdade. R$ 5,00 dessas caveirinhas animadas. Olha só, gente. Elas dançam. Esse anjinho aqui do capeta. Tem vários aqui. E eles também acendem. R$ 35,00, gente. Olha só que massa. Tem também esse daqui. Muito legal. Por R$ 50,00. Esses aqui por R$ 54,00 ou R$ 56,00 no varejo. Também esse aqui por R$ 33,00 e R$ 35,00. E essa aqui por R$ 33,00 ou R$ 35,00 também no varejo. Muito massa. Essa tá saindo por R$ 70,00, gente. Olha, é muito legal esse daqui. É muito, muito massa. Porque ele anda, né? Aqui vamos na gaiola das promoções. Como eles dizem aqui, que é sem troca esses produtos. R$ 40,00, esse DJ Caveira. Temos esse aqui também. Outro que é muito massa. Olha só, gente. Que lindinho. Esse aqui saindo por R$ 35,00. O vampiro. E também aqui a abóbora. Ainda na gaiola das promoções, temos esse aqui por R$ 25,00. Esses daqui saindo por R$ 32,00. Este aqui por R$ 35,00. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi Também promoção de produtos de Halloween decorativos, temos várias promoções, tem mais uma daquelas sacolonas aqui, gente, R$ 75,00, tem vários artigos de decoração, tem muita coisa boa aqui para vocês explorarem, machado aqui por R$ 10,50, é bem grandão, gente, esse aqui, tem também a foice pelo mesmo valor e esse cajado de caveira aqui também pelo mesmo valor, olha só, gente, esses nariz aqui por R$ 2,50 no atacado, no varejo, quer dizer, no atacado, por R$ 2,00, também tem essa boca horrorosa aqui, sem os dentes, olha só, gente, os dedos de bruxa por R$ 2,20 ou R$ 2,50 no varejo, para quem quiser comprar aqui todas as aranhas iguais, tem esse kit, saindo por R$ 4,00 ou R$ 4,50, e aí tu pode comprar o kit das aranhas todas iguais. Essas placas aqui de Halloween por R$ 5,00, também super baratinhas, né, gente, é para aproveitar. Olha a decoração aqui, uma ideia de decoração para vocês, olha o espetinho aqui de rato, ué, que nojento, olha os copinhos de shot aqui, gente, que massa, olha só, essa tiara aqui saindo por R$ 11,00 no atacado e no varejo por R$ 12,00, temos aqui R$ 17,00 a da Malévola e também da Diabinha por R$ 16,00 o kit. A gente abaixou de R$ 26,00 por R$ 19,99 esse kit do shot, eu acho muito massa esse kit do shot, gente, é em acrílico esse kit. Já estou aqui na minha casa de camisola e tudo, gente, olha só as comprinhas que eu fiz lá nas fantasias radicais, não sei se eu vou mostrar essas comprinhas aqui no canal ou se eu mostro lá no meu Instagram, deixa aí nos comentários o que vocês preferem, que eu vou mostrar as comprinhas, gente, não sei se eu gosto de um vídeo aqui no canal ou se eu mostro lá no Instagram. Qualquer coisa eu mostro lá no Instagram, aí vocês me acompanham, me sigam por lá, que lá é tudo todos os dias, é tudo praticamente ao vivo, gente, isso quando não passa as lives lá, tudo ao vivo de verdade mesmo. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse tour lá na Fantasias Radicais, eu achei que esse ano eu ia conseguir fazer, ainda bem que eu consegui fazer, trazer pra vocês esse tour de Halloween, que já é uma tradição aqui do canal. Muito obrigada por assistirem mais este vídeo, um beijão e até o próximo vídeo!